Eu sou Maria Helena de Alencar, sou professora, sou comunicadora social, sou política, sou uma agente política, sou vereadora de terceiro mandato, fui a vereadora mais votada de Petrolina nesse outro mandato. Hoje, além de vereadora, eu sou também presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina. Me verei na política, depois de muito militar nas esquerdas, nas grandes frentes que representavam as esquerdas no Brasil. E na política eu vi um veículo, vi uma forma de a gente materializar as coisas que a gente queria para o Brasil, para um Brasil bom, belo e justo. Um fato marcante na minha vida, talvez, nesses últimos anos, foi a conquista dos meus mandatos. Vamos aproveitar esse momento que o Brasil, a América Latina, a Europa e todos os países, até mesmo os países muçulmanos, eles estão voltados para essa questão do espaço de poder sendo preenchido pelas mulheres. Vamos aproveitar esse espaço e vamos nos estimular, nos estimular a, lançando mão da nossa excelência, cada uma na excelência daquilo que faz, seja na política, seja na economia, seja na saúde, na educação, na administração. Vamos mulheres brasileiras, pernambucanas, petrolinenses, ocupar os espaços que por direito nos cabe dentro do campo das ideias. Tchau, tchau. 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 Tchau.